No Cambodja, assinala-se esta segunda-feira o dia da raiva, dia em que se presta homenagem às vítimas do Khmer Vermelho. Estima-se que tenham morrido 1 milhão e 700 mil pessoas nas mãos do regime que liderou o país entre 1975 e 1979. Sobreviventes e familiares das vítimas assistiram a uma representação da execução e tortura de civis.